Tem mesmo, a vida tá aqui Aonde está o seu Deus agora? Que falou que você era o único ser Mas tá acontecendo no mundo da ciência, que vocês podem me contar Do espaço Cara, daquela vez, teve o James Webb Que agora tá funcionando E tá aí detonando Mostrando tudo, coisa nova pra gente Cada dia uma Uma nova coisa, galáxia mais distante As estrelas mais distantes Eu conversei com um amigo seu O Felipe Raim Mas o Felipe falou um negócio O Felipe, cadê o Felipe? Ele fica falando lá, não, mas é que não é É assim, cara, é maravilhoso, viu? Ele me deu um balde de agrofria Não, não vai lá do Felipe, não Não teve nenhuma descoberta que foi assim Isso aí que ele falou É verdade, não teve ainda, mas por quê? Ele começou a funcionar Cientificamente faz dois meses Pouco tempo Mas o negócio Não é que a descoberta Ainda não veio aquela descoberta matadora Mas o que acontece? Até porque ele também não foi construído Pra fazer descobertas, né? É, não Mas pelo menos aquelas lá das primeiras galáxias E tal, ele vai, né? Mas o lance é o seguinte O que ele mostrou pra gente Nesses primeiros dois meses É muito animador Pra o que ele pode fazer Nos 20 anos que ele vai funcionar Ah, caralho Então, assim Não é que quer dizer que Eu entendi o que o Felipe falou, entendeu? Ele falou assim Ah, porque Ah, o James Webb descobriu o negócio E deixou os astrônomos Com... É, todo abismado Não, cara Mas deixou os astrônomos animados Tipo, a perspectiva de coisas boas Virem aí Muito boa Porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o James Webb E estão apontando pra coisas Que a gente já conhece Que já foram estudados durante anos Por outros telescópios Então apontaram ele pra um planeta lá Um exoplaneta que a gente chama E aí, o James Webb Cara, fez uma imagem Muito melhor do que qualquer outra Que a gente já tinha Então O que você vê nisso? Cara, o dia que ele for Quer dizer que ele tem a chance De ele mostrar coisas pra gente Que a gente nunca viu Pode crer Então, isso é muito animador Não é que aquela descoberta ali Ah, não é Mas é o que ele vai Está mostrando o que ele vai fazer E que acreditava-se, inclusive Que ele não seria capaz de fazer, né? Está indo além nas observações Inclusive na questão do exoplaneta, né? Que ele observou Então, sem falar que Nos primeiros dias de imagens Ele foi quebrando os recordes dele Nas primeiras imagens Já apareceu a galáxia Que quebrou o recorde Virou a mais distante E esse recorde só dele Basicamente foi quebrado três vezes Por ele mesmo Por ele mesmo E tipo em uma semana Entendi Então ele ainda pode quebrar mais recordes Então, é isso que eu falo Ah, isso aí Isso aí já é sensacional Só que o que que vem pela frente ainda, cara? Porque esses dados aí Lógico que eles vão precisar ser muito mais analisados Uma delas até caiu Depois que os caras analisaram melhor Falaram Ah, não, cara Isso aqui não é tão distante assim, não Tiraram ela Mas é o seguinte Imagina isso aí tudo funcionando Bem Com todos os algoritmos Já bem redondinhos Para analisar as imagens dele Os dados dele e tudo A perspectiva que isso cria, cara É muito animadora Então é essa que é Nesse ponto que a gente está do James Webb É isso Qual que seria a coisa que ele poderia descobrir Mais animadora Qual a coisa mais animadora que ele poderia descobrir Que ele tenha o potencial de descobrir Biossinatura Num outro planeta Vida É Assinatura de vida Biológica Ele tem a capacidade de analisar a atmosfera Quando a luz O planeta passa em frente a uma estrela A luz da estrela vai passar pela atmosfera Se esse planeta tiver E essa luz, quando ela passa pela atmosfera Ela é decomposta Porque cada elemento químico Envia o sinal de uma maneira E o aparelho que está acoplado ali no James Webb Para ver isso, ele é muito bom Então ele vai conseguir ver direitinho Os gases que estão ali Determinados gases E determinadas combinações de gases Elas só existem se tiver vida Entendi Então ele pode descobrir biossinatura Se ele descobrir biossinatura Quer dizer que Algum tipo de vida existe naquele planeta Pode ser uma planta Pode ser qualquer coisa Aí, cara, é matador Aí acabou Aí a gente vai querer ir para esse planeta para ver, né? Não sei se a gente vai querer ver Mas que vai virar um... Não sei se... Não consegue, é Mas vai virar um caos, cara Não Será que vai virar um caos? Vai virar um caos Porque as pessoas acreditam que tem vida fora da Terra Assim, eu acho Cara, ela pode até acreditar O pessoal não acredita nem que o homem foi à lua Ah, tem os caras Tem os caras Tem os caras Ela pode até acreditar Mas na hora que chegar e falar assim É verdade, tem mesmo Tem mesmo A vida está aqui Aonde está o seu Deus agora? Que falou que você era o único ser Não sei o que, não sei o que Mas eu acho que essa percepção de Deus Que é o Deus só da Terra É meio rasa, né? Não sei se a maioria das pessoas religiosas tem essa Será que não? Tem essa percepção Eu já recebi até mensagens de que... Pessoal, quando a gente entra nesse assunto O pessoal começa a mandar mensagem para a gente pelo Instagram, né? Já recebi até mensagem de alguém falando que na Bíblia já tem algo Falando que existe, sim, vida em outros planetas e não sei o que Então eles arrumam um jeito, sim, de colocar a questão da vida em outros lugares, sim Eu acho que não vai ser esse alvoroço todo, não Eu acho que vai ser caos Porque eu acho que, primeiro, algumas religiões vão ser destruídas E outras vão nascer Aí é perigoso, entendeu? Acredito que vai nascer outras, sim Bom, nasce outras direto, sim, antologia, mormons Então, e vai nascer do exoplaneta Já vamos criar logo, Sérgio? Vou deixar pré-criado ali, ó Bom que já cobre o dízimo Exatamente, já vamos deixar ali Vamos criar uma igreja Já vamos deixar pré-registrada, entendeu? Mas isso aí é o grande negócio dele, cara Se ele descobrir isso aí, é um negócio realmente matador Você acredita que vai, então? Cara, sabe que eu tenho até a esperança que ele descubra, sim, viu? Ele tem a capacidade, cara Em quantos anos você acha que demora para a gente chegar nessa informação? Cara, não, ele é isso aí O James Webb é o seguinte A vida útil dele é 20 anos Ele só tem 20 anos para fazer isso Ele funciona até 2042 E aqui é bastante tempo, né? Então até lá eu acho que ele vai O pessoal fala que até... Como que é, cara? Que no primeiro ano Só no primeiro ano Porque não são todos os planetas também que interessam, né? Para a gente, né? Porque para ter um tipo de vida Tem que ser um planeta rochoso Com atmosfera E nessa aí já vai eliminando... A distância da estrela e tudo mais Você já começa a eliminar vários planetas Sobra ali algum mil, mil e poucos Isso aí ele já vai analisar rapidamente Entendi Então eles têm um foco ali, né? Então isso aí vai ser um negócio matador E a outra coisa também é entender o que aconteceu lá no início do universo Isso ele vai poder ajudar também Como que as primeiras galáxias se formaram Não tinha nada, de repente começou a se formar estrela, galáxia Como que isso aconteceu Por isso que ele vai quebrando esses recordes Vendo o universo cada vez mais longe Isso é um dos objetivos dele também Pode crer, pode crer Eu fico empolgado com todas essas coisas de... Eu adoro ciência, tá ligado? Eu sou leigo Tipo, para mim o máximo do James Webb Foi ver aquelas imagens lá Que já foram bonita, né? Não, muito bonita, nítida É um negócio assim de ser... Eu fiquei assim, não sei lá Falando... Falar para a Luana Olha, Luana, olha isso aqui Olha o universo como ele é foda, mano Olha o tanto de coisinha Que tem ali, cara E vários formatos e não sei o quê E era uma imagem muito nítida, né? Acho que é a imagem mais nítida que a gente tem Então, só aquela primeira imagem lá, cara Tem cara que vai ficar naquilo ali a vida inteira, cara Só estudando um pedacinho, né? Um quadradinho dela ali, ó Só aquela primeira imagem refutou nós dois Que depois eu fui xingada Que foi uma maravilha Que tu falou que ia ser... As imagens do James Webb irá decepcionar vocês Ah, sim Você falou isso? É, cara, porque assim... Mas o pessoal me xinga muito, viu? Me xinga também 10 bilhões para ver esses montados de pixels aí 10 bilhões para... Pô, a minha tech pixel faz melhor, entendeu? São os burrão, né? Do caralho É, mas aquelas primeiras imagens que eles mostraram Elas foram processadas, bonitinhas e tal Colorizadas e tal Exatamente Porque o que eu falava é o seguinte Cara, infravermelho Não é a luz visível O James Webb só vê nisso Tá acostumado com as imagens do Hubble Que é mais na luz visível, né? Aí o pessoal tá acostumado com aquilo Na hora que vem a infravermelho Pô, mas é isso aí, entendeu? Mas os caras foram espertos Que eles deram aquela cor Aquela coisa toda Sim Para deixar elas bonitas, pelo menos Não, ficou lindo, assim Parece mágica, assim Você olha para aquilo e você fala assim Mano, como a gente é pequeno, tá ligado? Porque é muita... É muita coisa É muito grande A gente é... É aquela história O universo tá cagando pra gente, né? E essas imagens meio que Realçam esse sentimento dentro de mim, assim Não, e quando você pega uma imagem feita pelo Hubble E do mesmo local Uma feita pelo James Webb É incrível o poder de visualização que o James Webb tem Sim Tipo, um exemplo Tem cinco galáxias ali Uma foto do Hubble Na do James Webb E você vê, tem cem O poder de visualização que ele tem É como se vê-se mais longe mesmo, né? É E mais nítido Vê-se mais, né? Sim Tem muita coisa Que o James Webb tá mostrando Que ninguém nem sabia que existia Esse que é o negócio Entendeu? Pode crer, pode crer O máximo que a gente tinha era o Hubble O Hubble não conseguiu ver aquilo Na hora que você vê o James Webb Igual a Nelly falou Aparece ali muito mais coisas Que a gente... Aquilo ali são coisas que nós nunca vimos E estão ali há bilhões de anos Isso é muito louco, né? E nós nunca vimos Isso é uma coisa louca Por isso que eu não concordo muito Com o que o Filipão falou, não Mas eu entendi o que ele falou Ah, sim As imagens Essa é a comparação do Hubble com... É a comparação? É, é Isso aí Olha aí Isso mesmo Então tem coisa aqui, cara Que a gente via... Você vê aquele espaço ali Tipo, não tem nada E você ali cheio de galáxias Aham Aham Cara, é muito... O universo é muito bonito, né? Isso aqui você sabe que é um pedacinho do céu, né? Um grão de areia É um grão de areia Caralho Essa imagem aí é como se fosse um grão de areia Aqui no seu braço esticado no céu ali, ó É Caralho Caralho É muito grande Não dá nem pra entender Meu cérebro não consegue compreender o tamanho do universo Então aqui que eles estão... E quanto mais vermelha está Mais longe ela está Essa que é a medida As que estão mais avermelhadinhas aqui Mais longe Mais longe Porque À medida que o universo vai expandindo Ele expande Aí ele faz um negócio que ele vai... O Filipão explicou isso aí direitinho Do redshift lá À medida que ele expande Ele vai indo pro vermelho Então quanto mais vermelho Mais longe está Então tudo que está mais avermelhado aqui É que está muito, muito longe O que está mais esbranquiçado São coisas que estão mais perto Essa estrela do meio é a mais perto Essa estrela do meio é uma estrela aqui da nossa galáxia Que está na frente, né? Então como não tem como tirar Ela aparece com essa... Com esse padrão aí que a gente chama É um padrão bonito também Mas aí não... Isso aqui não interfere em nada no estudo Na hora de estudar os caras tiram isso aqui A estrela Aquilo aqui é um portal intergaláctico? Isso aqui, não? Ah, então Você está vendo que aqui no meio Você tem umas coisas meio curvas, né? Aham Então, está vendo aqui, ó Aqui você tem um arco aqui Isso aqui é a mesma galáxia, ó Só que ela está esticada Sim Por que ela está esticada? Porque essa galáxia Ela está muito mais distante Isso aqui que a gente está vendo Essas galáxias aqui, ó Tá? Mais nebulosadinha aqui, branquinha Isso aqui faz parte de um aglomerado de galáxias Ou seja, são milhares de galáxias A massa é muito grande Então, quando essa massa está aqui E tem uma galáxia aqui atrás Quando a luz dessa galáxia aqui atrás Que seria essa aqui, por exemplo Passa Esse aglomerado funciona igual uma lente Então ele aproxima aquela galáxia Só que ele distorce a imagem dela Então, isso chama lente gravitacional Foi o Einstein que propôs Daí em 1915 E a gente usa hoje isso aqui Dizem o que é inteligente esse cara, hein? É, esse era, né? Então, isso aqui, ó Ouvi falar disso Isso aqui Essas vermelhinhas aqui Elas estão O aglomerado está a 4 bilhões de anos-luz de distância Pode crer Essas galáxias aqui estão a mais de 10 10, 11, 12 bilhões de anos-luz É muito tempo Como que a gente consegue vê-las? Só por conta desse efeito Então, esse aglomerado Não é que o cara chutou para aquele lugar, não Ele já era um aglomerado conhecido Que ele tinha esse efeito Aqui o Hubble O Hubble já tinha visto Está vendo aqui, ó No Hubble aqui, ó Elas estão aqui, ó Apagadinhas Mas estão ali Aqui elas apareceram muito melhor Então, o poder de ampliação do James Webb Mesmo sem a capacidade dele Porque isso aqui vai além da capacidade dele Ele está usando um efeito natural do universo Para ver o universo muito mais longe Pode crer Então, com isso que a gente consegue ver Aí o cara pega isso aqui, ó Está vendo? Essa aqui, ó Também Dá, inclusive, para fazer um teste Sobre lentes gravitacionais em casa É só colocar água num copo Tentar observar Faz esse efeito Faz sentido Interessante No fundo do copo Você põe na luz assim Você vai ver que a luz Ela vai ficar curva assim, ó É lente gravitacional Pode crer Exatamente Por que eles escolheram Esse grão de areia específico Para ser a primeira foto do James Webb? Porque o Hubble já tinha observado E já tinha aqui nesse campo Que o Hubble observou Que é o mesmo desse Os astrônomos já falaram Cara, isso aqui é um negócio muito promissor Para a gente ver muito longe o universo Entendi Muito provavelmente nessa região aqui Porque Entenda que Não é apontar para qualquer lugar Você tem que ter esse alinhamento Que é o telescópio O aglomerado E as galáxias lá no fundo Então, às vezes eu aponto para cá Aqui não tem aglomerado de galáxias Então, não adianta Eu não vou ter esse efeito Então, isso aqui já era uma região conhecida pelo Hubble Já era uma região promissora Para os astrônomos De ter efeitos muito bons Tanto que a gente está vendo ali Que são excelentes Um arco quase perfeito aqui Está vendo? E o que faz com que a gente consiga chegar lá No limite de observação do James Webb Entendi Então, eles escolheram esse grão de areia Porque era o grão de areia que mostraria mais longe Que a gente poderia escolher Exatamente E é um que o Hubble já observou Para a gente poder fazer essa comparação Que está sendo feita aqui Nesse momento Ela é muito importante Nesse momento que a gente está Do James Webb Ela é muito importante Porque eu estou colocando Uma imagem do melhor telescópio Que eu tinha funcionando no espaço Com a do novo Será que a do novo é melhor mesmo? Pô, vamos comparar Pô, é muito melhor É muito melhor É tipo Televisão sem cor Para TV com cor Exatamente É tipo 1080 para 4K Que o pessoal brinca, né? Pode crer, pode crer Então, você fala assim Pô, então beleza, cara Então, James Webb Por que isso aqui é importante? Valeu os 10 bilhões Ele está Vale os 10 bilhões Ele está funcionando bem Ele não teve problema nenhum Então, tudo Essa imagem mostra Além dessa parte científica Mostra vários outros Diagnósticos ali Do funcionamento do telescópio Então é muito legal O cara que convenceu Os bilhões de irem para esse negócio Deve ter falado Do funcionamento do telescópio Obrigado.